Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós discutimos sobre os mitos e como esses mitos influenciam nosso comportamento, nosso pensamento no mundo moderno à luz da psicologia, história, filosofia, sociologia, antropologia, usando essas ciências para explicar o nosso comportamento, nosso pensamento no mundo presente. Realmente, mudam-se as décadas, os séculos, as eras, mas o comportamento humano persiste porque nós estamos aí. Hoje estamos por ordem de bilhões pelo mundo, portanto, é mais do que importante nós termos as características de entender coisas que vieram do passado, os mitos, as histórias, para compreender hoje a nossa sociedade. Hoje nós vamos falar sobre Ma'at, a deusa Ma'at. Bom, eu começo pedindo para vocês entenderem o seguinte. Imagine uma sociedade, uma civilização, um povo, uma nação. Imaginemos o Brasil, mas na época não era Brasil, é um montuado de gente dentro de um continente. O Brasil é um país de continente, continental. Então, imagine uma civilização que emerge de um sistema religioso e moral com princípios e mandamentos. Pode ser tranquilo, entender que toda forma de vida é sagrada, falar com sinceridade, tratar os animais com reverência, com honra, com amor, com cuidado. Permanecer e equilibrar o tratamento com a terra, amar a terra. Falar das outras pessoas de forma positiva. Permanecer equilibrado, ter equilíbrio sobre as nossas emoções, como nós falamos no último programa. Ser alegre, espalhar alegria, perdoar e ser perdoado. Ser gentil, abraçar a todos e ser abraçado e receber gentileza. Então, são coisas que todo mundo deseja. E, pasmem ou não, estas coisas que eu acabei de mencionar, eles eram muito utilizados no Antigo Egito. Ele era um sistema que vigorou há mais de 4.500 anos como fundamento principal, o epicentro simbólico de uma sociedade pautada na deusa Maat. Bom, cientificamente falando, não temos muito conhecimento sobre a deusa Maat e de seus símbolos. Porque, conforme a civilização vai avançando, vai mudando, as coisas vão mudando. Você destrói um templo, constrói outro, joga um edifício no chão, levanta outro. Então, o que acontece? Você perde a história, você perde o conhecimento. Por isso que é importante, vocês que estão me vendo e me ouvindo, lutar pelo patrimônio histórico. Sua cidade tem construções antigas, da época da colônia, do império, dos primeiros anos da república. Lute pela conservação. Porque não é apenas um prédio. Aquele prédio tem história, ele tem memória, ele conta como a civilização, no caso, o povo da sua cidade, do seu estado ou do seu país, ele se desenvolveu. O que aconteceu durante todo esse processo de desenvolvimento, ele está preso na arquitetura, na construção. Da mesma forma, na música, nas artes, e de certo modo, até mesmo na moda. Mas, de modo geral, construção, música e artes plásticas, pinturas, quadros, esculturas, monumentos, eles guardam a história de um povo, a origem, o porquê, e seus simbolismos, seus significados. Então, o que acontece? No caso do Egito, nós não temos muito isso, por causa dessas construções e reconstruções. Entra o faraó, sai o faraó, quebra o que o outro construiu, aumenta, desfaz. Parece obra de prefeitura, né? Um faz, o outro sai, entra o outro, destrói o que o antigo fez, faz de novo, vem o outro, destrói. Isso é um tremendo de uma ignorância, uma estupidez. Porque nós estamos fazendo história, nós fazemos história todos os dias. Então, é necessário guardar para entender pensamentos, necessidades, emoções, e principalmente o pensamento, o que levou as pessoas a terem determinadas posições ou contradições naquela época. Tudo está guardado nas construções, nos monumentos, nas músicas, nas pinturas. Elas falam, elas retratam um trecho, um recorte do tempo e da história, retratando o que estava acontecendo naquela época. Bom, como nós não temos muita coisa sobre ela, mas o que nós sabemos sobre a deusa Maat, é que foi construído em torno dela toda uma questão de que existe um ordenamento a ser seguido. E essa Maat, ela é a zeladora deste ordenamento. Quando nós falamos sobre essa questão, nós temos que pensar que o Egito é um mistério, que está sendo desvendado até os dias de hoje, por conta de que não é a língua vernal. A escritura egípcia, a linguagem egípcia, ela não é a origem do latim, como as nossas linguagens hoje. Nós temos o francês, o espanhol, o inglês, seja britânico ou dos Estados Unidos, seja o espanhol da Espanha ou o espanhol da América Latina, seja o português de Portugal, ou português brasileiro, ou português africano, ou português indiano. Sim, nós temos portugueses indianos. Não é a mesma coisa para o Egito, porque é uma língua própria, uma escrita própria. Então, é muito dificultoso tentar decifrar. Tanto que o que nós sabemos sobre o Egito, a maneira como nós estudamos o Egito, foi graças a Napoleão Bonaparte, porque ele conseguiu, através da Pedra de Roseta, que tinha um escrito em grego e em hierógrafo. Através da comparação do grego com o hierógrafo, conseguimos identificar os símbolos e traduzir aquilo para a linguagem. Se não fossem ter se achado pela ambição, ou seja, o que foi que passou na cabeça do Napoleão Bonaparte, talvez nós nunca saberíamos o que nós sabemos sobre o Egito Antigo. Bom, mas o que interessa para nós é o seguinte. Os egípcios tinham uma forma muito curiosa de dialogar com a natureza, com a vida, com o caos e com o cosmos. Quando nós falamos cosmos, eu não estou falando do cosmos no sentido de cosmologia, de espaço somente. Eu estou falando de sociedade. Por exemplo, a nossa sociedade, sociedade brasileira, a nossa sociedade é uma sociedade cosmopolitana. Por quê? Eu tenho brasileiro, eu sou brasileiro, embora a minha genética pesa muito o italiano, porque a minha família basicamente é europeia, de três fontes europeias, e uma brasileira, e da onde acabou o europeu italiano acabou falando mais forte na genética humana. Tanto que eu gosto de massa, gosto de vinho, isso é uma característica de muito italiano. Gosto de qualquer coisa que eu como que tenha caldo, eu uso pão francês para comer junto. Isso é uma característica italiana, do europeu de modo geral. Não do brasileiro nato, porque o brasileiro nato é já um pouquinho diferente. Vamos pensar um pouquinho assim, como se fosse para a gente tentar ter um certo comparação, o brasileiro legítimo seria o estilo de vida do baiano, por exemplo. Seria mais ou menos isso. Por quê? Porque difere um pouco, né? Mas não é que é exclusivo brasileiro como característico baiano, mas é o que puxa mais. Porque você tem mais alimentos ligados à terra, a raízes como mantioca, milho, feijão, a farinha, comida seca, carne salgada, dessalgada, peixe, são mais brasileirados por conta da adaptação da vida do português no Brasil. Então, o que acontece? No Brasil, nós temos isso. Nós temos descendentes italianos como eu e minha família que puxamos muito da cultura italiana, mas dentro desse mesmo Brasil eu tenho pessoas de cultura francesa, inglesa, holandesa, nós temos muito coreanos vivendo no Brasil, nós temos japoneses vivendo no Brasil, onde seus filhos já são brasileiros. Também são japoneses, também são coreanos, porque pode ter a dupla ou até a tripla nacionalidade, mas a priori são brasileiros com características marcantes de um povo. Se você pegar um coreano, independente se é do norte ou do sul, é descap... Se a hora se destacar, você vai falar nossa, ele é coreano. Tanto que tem um amigo que é coreano, ele fica louco da vida porque as pessoas chamam de japa, de xingling, por exemplo. Porque para nós, que não conhecemos muito o povo oriental, nós achamos todo mundo igual. E até uma grosseria isso tem, só que não. O coreano, o norte-coreano ou sul-coreano tem características próprias. O japonês tem características próprias. O chinês tem características próprias. Os tailandeses têm características próprias. Os vietnamitas têm características próprias. Então, mesmo para nós que não entendemos, mas existem. E dentro do Brasil vivem essas pessoas. Essas etnias. Etnias. Além da raça. essa raça branca, amarela e a negra. Então, tudo isso faz uma cosmopolização de sociedade. É a mesma coisa no Egito. Uma cosmopolização com características próprias, com pensamentos próprios, com culturas próprias. Logo, como que se governa um país cosmopolizado desse jeito? Eu preciso de regras. Eu preciso de normas. e aí que entra mate. Por exemplo, quando nós falamos que os egípcios tinham sua forma própria de observar a natureza, em comparação com nós, que hoje desenvolvemos satélites, telescópios, microscópios, avanços tecnológicos, busca para explorar, seja lá o que for, descobrir, dominar, e por aí vai. Os egípcios faziam diferentes. Eles costumavam olhar para isso tudo e representá-los por meios de símbolos quase sempre religiosos que se concatenavam, que se convergem, que se cheguem junto a um verdadeiro idioma sagrado. Através dessa linguagem, eles encontravam um centro de si mesmo, dentro de próprio ser humano, um contato profundo com os deuses e dessa forma o traduziam para uma realidade interna e externa para viver. Cria-se uma forma para viver. Eu estou explicando tudo isso para vocês porque nós precisamos entender que hoje nós temos o Códigos de Leis, nós temos a Carta Constitucional. A Carta Constitucional do Brasil, que nós chamamos de Constituição, é ela que permite você andar, você comprar, você vender, você dirigir, você exigir direitos, mas também tem os seus deveres. É ela que permite isso. Se não existisse a Carta Constitucional, não existiria forma de vender alguma coisa. Porque o que garante a venda? O que garante a compra? O que garante aquilo que você está comprando ou vendendo é de qualidade? Então, é a Carta Constitucional que dá ordenamento para uma sociedade como os polisada. Da mesma forma, leis, seja de segurança ou de penalidade, ela orienta uma sociedade multipacetada que convivem juntos no mesmo espaço. E o Egito tem a mesma coisa, só que está na figura de uma divindade. Então, é aí que surge a cultura de Maat como divindade. Ela é a personificação da ordem cósmica de grande justiça que rege o cosmos, o universo que se manifesta. Este exercício psíquico de centralizar todas as percepções do universo em um único símbolo é uma forma de organização interior, daquilo que já sabemos intuitivamente. Se eu consigo concentrá-las em um único ponto, eu consigo fazer com que todas as facetas da minha vida girarem em torno deste ponto ou de um símbolo ou de uma imagem ou de uma pessoa. No caso de Maat. Dessa forma, este símbolo e toda a sua mensagem, tudo que ela representa, serviam como um referencial, um ponto de início, um ponto a ser seguido, um ponto para começar qualquer coisa, para toda uma mensagem de vida moral, social, individual. E isso pode parecer meio confuso no primeiro momento, porque a nossa cultura não está acostumada com a linguagem subjetiva dos símbolos, mas ela está presente na nossa vida. quais são os símbolos hoje que estão presentes na nossa vida que nos ajudam a nos ordenar a nossa sociedade, o nosso mundo. Todo mundo tem um símbolo. Aliás, todos nós viemos deste símbolo. Família, por exemplo. Família, você pode tocar pai, mãe, filho, filho, irmão, irmã, e por aí vai, avô, avô, tio, sobrinho, neto, pai. Ele é um símbolo. Esse símbolo, ele traz um tipo de ordenamento. Ordenamento por muitas vezes moral e religioso e hoje está muito mais centrado nas virtudes e na ética. Mas é a família. Ele é um símbolo. Um símbolo que ao longo das décadas ela foi se modificando, mas ainda é um símbolo. o que é família? O que representa família? Nós sabemos. Nós falamos de família e lá vem um monte de adjetivos, um monte de qualidades do que é família. E o primeiro de todos é segurança. Então, não importa se é pai, mãe e filho, se é mãe e filho, se é pai e filho, se são pai, pai e filho, mãe, mãe e filho, se é avô e neto, se é sobrinho e tio, se são amigo, amigo, amiga, amiga, amigo, amiga, são família. O primeiro ponto que nós falamos de família é segurança. Então, e dentro de várias outras qualidades. Este é o mundo atual. A família como nós conhecemos ou como tem na nossa mente que tem que ter um homem ou uma mulher, isso já foi fragmentado há muito tempo. Por quê? não por questões de divórcio dessa ideologia, mas porque por muito tempo a instituição chamada família foi sendo defasada, porque ela foi sendo alicerçada em símbolos que hoje não se sustenta. e quando ela não se sustenta ela acaba sendo fragmentada e dos seus fragmentos ela ressurge novamente com novos modelos. Como eu falei, hoje nós temos família só de irmãos, não tem nem pai nem mãe. Família onde a mãe e filho, ou pai e o filho, ou dois homens que geram uma família, ou duas mulheres que geram uma família, são novos rostos de um mesmo símbolo. E existe ordenamento. Existe ordenamento. Mais ético e virtuoso de virtudes do que de moral e religiosidade. Mas existe. O símbolo ainda existe. Então, para eles é a mesma coisa. O símbolo. Então, uma arte é um símbolo. Isso tem que ficar muito claro para nós porque para os egípcios um símbolo ele é muito mais do que apenas uma representação. É o ser e existir de cada um. É aquilo que rege a minha existência como ser humano. A devoção à uma arte implica na devoção à ordem. Ora, se eu amo à ordem, eu vou querer plasmá-la em todos os aspectos da vida. todos os aspectos da vida. Porque a ordem é Maat, é a própria deusa. Assim, desde os aspectos domésticos até os aspectos do macro-social, como governo, estado, política, relações com a natureza, entre as pessoas, indivíduos próximos ou distantes, tudo torna-se sagrado na presença divina de Maat. Ou seja, a ordem é traduzida por uma experiência na vida. Por isso que eu falei para vocês que quando nós falamos de organização de sociedade para os egípcios, ela é íntima, ela é intimista, ela vem de dentro, ela vem do meu suspiro. Ela não vem de fora. Na nossa sociedade, muita coisa vem de fora para dentro. deles não é de dentro para fora. Tem uma outra simbologia, tem uma outra expressão, tem um outro significado. E aí, quando se personifica esse significado numa divindade, ela passa a ser uma coisa teocrática. O que é teocratização? É quando você pega uma teoria, um comportamento, um julgamento, uma norma, lei e endeusa aquilo de forma a ser incontestável, de ser inefável por ser algo divino. Bom, como esta grande força se mantém, que é a ordem, desde as coisas pequenas até os planetas e as estrelas, claro que Maasch também estaria relacionada com a crença egípcia sob julgamento de uma alma após a morte. essa ideia de julgamento ou juízo final que muda essa sociedade, mas as ideias permanecem. Nós estamos no século XXI. A ideia de juízo final não desapareceu, ela só mudou de nome, os personagens trocaram-se, mas a ideia, o símbolo de juízo final permanece o mesmo. é muito familiar para a nossa cultura pois está presente em praticamente todas as religiões abrâmicas. Quando nós falamos abrâmicas, são as religiões que são advindas do Antigo Testamento. Nós sabemos que do Antigo Testamento, que ali é um livro histórico, o Antigo Testamento é um livro histórico que conta sobre o povo hebreu, que hoje é o povo judeu, e ali tem a mistura de vários povos no meio da história do povo hebreu, que há uma divisão. nós temos a origem do povo hebreu e do povo árabe. E do povo hebreu saiu a religião cristã. E da religião cristã as suas várias linhas de cristianismo. Nós temos a igreja católica, apostólica, e temos as igrejas protestantes. E temos aquelas igrejas ainda que não são de origem abrâmica, como a religião africana, que se misturou com a religião cristã católica e gerou, por exemplo, a religião espírita, que muitos não conhecem como espiritismo, não vê como religião, uma umbanda, que tem peso abrâmico misturado com a crença africana. Mas está aí. As religiões abrâmicas são aquelas que têm origem no personagem bíblico de Abraão. Começa por ele, que ele começa que é o pai da humanidade, segundo a crença hebraica, lá no livro do Gênesis. Bom, são religiões mais numerosas hoje no mundo, como eu falei, alcançando todas elas juntas mais da metade de toda a população do mundo. Quase quatro bi de adeptos são elas do judaísmo, do judaísmo cristão e islamismo. Então nós temos judaísmo, cristianismo e islamismo todas vindo da origem abrâmica, de Abraão, do personagem Abraão, lá no Antigo Testamento. Para vocês lerem o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, vocês vão entender um pouquinho sobre Abraão, o que ele significou e o que ele até hoje significa na nossa sociedade. Todas reproduzem a mesma ideia mítica presente em Maat, que muito embora todas tenham surgido em épocas posteriores, épocas distintas, após uma outra, ou seja, são versões atualizadas com alterações do sistema egípcio. Percebe-se, gente, que descemos até a origem, a gênese desse sistema, descobrimos o sentido original de se falar em julgamento pós-morte. Isso já é antigo, é mais velho do que andar para trás. O sentido é que ao longo da nossa existência somos regidos por leis invisíveis, mas tão implacáveis quanto as leis que regem a natureza física, como a lei da gravidade, que é um exemplo. Os desvios dessas leis nos levará a consequências inevitáveis também. O que ele quer dizer com isso? O que o texto promove sobre essa questão de Maat? Ela é inefável de ter mor aos egípcios errar. Se nós olharmos para a sociedade atual, quais são os erros hoje que nós temos temor de cometer erros? Quem é cristão? Católico tem lá os dez mandamentos, os mandamentos da igreja e os pecados capitais. Nós observamos o católico que é católico atuante, que ele pratica a sua fé essas três essas três listas elas regem o pensamento o respirar o ser e o existir do cristão católico. Os dez mandamentos, os mandamentos da igreja e os pecados capitais. Temos que lutar todos os dias para evitar cair nessa onda de contravenção das leis. E a mesma coisa são eles. Só que é extremamente arraigado na vida deles. Muito mais próximo do que nós na sociedade moderna por consequência da cosmopolização da sociedade. Por quê? Eu não posso, gente, por exemplo, hoje, quando nós falamos de Brasil, a Carta Constitucional diz que o Brasil é um país laico. Ele não tem uma religião que governa o Brasil. Por que que essa ideia de ser laico acabou sendo promovida? E praticamente quase todos os países republicanos seguem essa linha. Eu volto de novo. Se no Brasil eu tenho francês, eu tenho inglês, eu tenho italiano, eu tenho coreano, eu tenho japonês, eu tenho tailandês. Tailandês tem sua própria religião e não é cristão. o japonês tem sua própria religião e pode não ser cristão. Quem mora na França pode ter práticas religiosas e não ser cristão. Logo, eu não posso impor uma religião para essas pessoas. porque é a cultura deles ter um tipo de religião, um tipo de pensamento filosófico, um tipo de moralidade pautada na religião deles, na origem dos povos. nossa origem brasileira é uma mistura do indígena com o africano e o português, basicamente. Só que o português acabou se sobressaindo aonde a religião cristã católica tornou-se o centro, a gênese de uma sociedade. mas se nós formos para o leste do mundo, para o oriente, o catolicismo, o cristianismo não é esse epicentro. Lá o epicentro vai ter outras religiões. E está tudo certo. Por quê? São sociedades. Eu não posso descraterizá-la, nem melhorar, nem diminuir uma ou outra por causa disso. Então, essa cosmopolização dá às pessoas a capacidade de compreender sociedade e respeitá-la. Por isso que a carta constitucional ela é hoje o simbolismo de ordem do mundo moderno. Lá era a maate. Aqui é a carta constitucional. E, é claro, o bom senso e ética de cada um. Não podemos esquecer disso também. Os filósofos Emmanuel Kant dizem que o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim enchem minha mente de admiração e assombro sempre que novos e crescentes quanto mais e mais constantemente refleto sobre eles. Estamos falando dessas leis morais invisíveis que regem nossa existência com o objetivo de manifestar em nossa conduta a mesma ordem cósmica e universal que vemos na trajetória de um planeta. no nascimento de uma galáxia nos deslocamentos de um cometa no espaço existe em ordem aquilo segue uma ordem impressionante. Como ele falou ali o sol ele nasce e se põe todos os dias não tem um dia que o sol não nasça e não se ponha teve algum dia que o sol não nasceu? Não o sol nasceu todos os dias e se pôs todos os dias é dia e noite religiosamente todos os dias isso é chamado de perfeição natural perfeição natural então essas perfeições acabou sendo transmitido para Maat os egípcios compreendiam isso com muita clareza pois a vivência do mito de Maat permitia um ambiente psicológico útil e necessário a essa compreensão durante um julgamento Maat pesava o coração do morto em uma balança comparando com o peso da pena de avestruz na outra bandeja não é para menos que o símbolo da justiça hoje é uma mulher e uma balança vejo como a arte está presente em nossa cultura mas de forma muito deslocada do sentido original o objetivo se comparar o peso do coração a uma pena já deve ter deduzido é que em nossa vida nosso coração precisa se manter sempre leve como uma pena tanto é que os mandamentos mais diversas religiões falam em acolher a todos ser alegre perdoar ser gentil não guardar rancor e por aí vai isso não são meros mandamentos religiosos são leis invisíveis que nos conduzem a essa postura diante da vida a mesma forma que a gravidade puxa o nosso corpo para o solo então o que quer dizer tudo isso tirando o aspecto religioso tanto de uma arte como da nossa sociedade sabe que é ditado que a gente ouve assim eu dou um boi para não entrar numa briga mas uma boiada para não sair dela isso é um contrapeso o que é o contrapeso quando a pessoa fala eu dou um boi para não entrar numa briga numa discussão num rolo numa querela eu estou pesando a pertinência dessa situação que está se apresentando na minha vida se vale o esforço se vale o esforço é a boiada se não vale o esforço eu saio fora né saída pela esquerda saída pelos fundos deixa pra lá não vai mudar a minha vida não vai mudar meu ser e existir não pode tirar o meu equilíbrio como pessoa e me fazer tropeçar nos erros seja dos mandamentos seja dos mandamentos da igreja seja dos pecados capitais ou seja da ordem social carta constitucional né então o que acontece uma pessoa que tem esse senso de ordenação crítico pautado na virtude e na ética ele não vai discutir por qualquer coisa ele não vai brigar por qualquer coisa vamos ver alguns absurdos tem gente que briga ao ponto de levar ao extremo por causa de time ah meu time perdeu o ponto que é partir a cabeça do torcedor oposto o que que a vitória ou a derrota de um time de futebol muda na minha vida muda na minha vida isso é um exemplo tá mas tem várias coisas que levam pra uma ignorância extrema que nós temos pra pensar vale compensa eu vou sair do meu centro da minha equidade daquilo que me mantém de pé que me faz ser ser humano porque se a pessoa parte pra violência vira um animal né animalesco né grotesco vou sair da minha centralidade pra quê o que que isso modifica na minha vida o que isso melhora na minha vida então é a questão da centralidade de eu entender a cosmologia do equilíbrio da vida e a mesma coisa isso é um exemplo mas discussão de família ah você tem o seu cunhado o seu cunhado tem um que tem uns perrengue lá você vai parar assim eu vou entrar nessa a troca de quê o que que eu tô ganhando com isso isso vai modificar na minha vida isso vai melhorar a minha vida você não vai que se vire pra lá eu hein deixa ficar na minha eu não posso é sair da minha centralidade a nossa centralidade é o nosso ponto de fuga é o nosso ponto de ser e existir isso não pode nunca se perder porque aí nós incorremos em erros e quando nós incorremos em erros nós seremos justiçados por eles ah você cometeu um ato lá por causa que alguém fez alguma coisa é justificável que você saiu do seu centro mas não é justificável o que você fez a partir do momento que você saiu do seu centro de equilíbrio você vai responder pelas consequências dos atos que você fez então são coisas diferentes justifica o seu desordenamento mas não justifica o que você fez a partir do seu desordenamento é igual aquele ditado né eu não sou responsável por aquilo que você entende por aquilo que eu digo mas eu sou responsável por aquilo que eu falo é essa essa esse essa troca de comparações é meio sutil mas de sutil não tem nada porque nós estamos falando de codificação de símbolos eu sou responsável por aquilo que eu falo como estou aqui diante de vocês eu sou responsável por aquilo que eu estou falando eu tenho que saber o que eu estou falando para não falar besteira agora o que você entende a partir do que eu estou falando não está na minha conta se tem alguma coisa que você não sabe se tem alguma coisa que você tem dúvida vai estudar vai ler vai procurar saber por que que eu cheguei nessa condição nessa linha de pensamento o que que eu estudei para chegar nessa linha de pensamento que foi apresentado para vocês são coisas diferentes eu não sei se vocês estão conseguindo entender que são coisas muito diferentes e que querendo ou não rege também a nossa cosmologia da nossa sociedade o ato de se comunicar esses detalhes e muitas vezes consideramos como pequenos são fundamentais na sobrevivência de toda a civilização a época histórica em que o sistema moral em torno de Maat vigorou no Egito coincide com a apogeu daquela civilização quando ela cresce ela sobe como império e assim como a sua decadência a sua queda a sua derrota a sua derrocada coincide também com a destruição gradativa do sistema religioso e moral de Maat alguns podem até questionar se esses mitos não seriam formas criadas pelos poderosos para controlar a população mas isso não faz o menor sentido dentro de um contexto histórico a que estamos nos referindo nessa época todo e qualquer cidadão egípcio era cobrado uma obediência à lei de Maat e até mesmo se o faraó descumprisse essa lei seria a única falha sem perdão por isso prejudicaria todo o Egito a ideia de que o faraó como divindade tudo que ele fizesse de bom de correto seria devolvido em bênçãos para a terra do Egito agora se ele fizesse qualquer coisa contra a venção contra a lei tornaria uma desgraça para todo o Egito então nem o faraó escapava do julgamento das leis de Maat mesmo ser um poderoso aí eu trago um paralelo para o mundo moderno quando nós falamos de ordenamento de leis de ordem a lei a ordem ela é igual para todo mundo em teoria ela é assim mas no mundo onde nós somos subversivos corruptíveis a lei ela tem lado principalmente quando se trata de alguém que está endinheirado e pode manipular essa balança da lei da justiça para o seu lado o ideal não que a justiça ela seja inabalável não importa se seja milionário ou miserável você será justiçado igualmente certo é certo errado é errado se você for julgado errado independente seja milionário ou miserável você será punido por isso se você se a balança pesar pela sua inocência você será justiçado também independente de você seja miserável ou milionário então nós como sociedade organizada nós temos que lutar para que esse equilíbrio cósmico de justiça de ordenamento ela não seja suplantado por um segundo poder o poder da ganância basicamente né mas é importante também enfatizar uma coisa não estamos referindo a uma moral no sentido de moralidade lembre moralidade ela muda conforme a sociedade muda tá ou até mesmo de convenções sociais superficiais aquelas coisas de momentos né o que realmente tem valor quando nós falamos de moral é no sentido de conexão profunda com as leis universais aquilo que é imexível aquilo que é imutável por exemplo nós sabemos que matar é errado ponto assassinato é assassinato existe variações do assassinato existe variações do assassinato uma coisa você acabava matando alguém acidentalmente tirar a vida de alguém que está tentando tirar a sua vida aí na questão da sobrevivência você acaba matando uma pessoa em nome da sua sobrevivência a justiça vai pesar isso pra ver se realmente a sua sobrevivência ela estava em jogo ou se você está se tornando um oportunista da questão da prerrogativa da sobrevivência pra matar alguém a lei ela está ali pra isso pra julgar pra pesar então existem algumas coisas que não são inalteráveis tem algumas coisas que vão ficar vão ficar vão permanecer e vão coexistir e tem coisas que vão ser moldadas reformuladas conforme as gerações vão passando então o que acontece Kant já falava alguma coisa assim que a filosofia antiga costumava chamar de moral transcendental ou moral que está além das nossas razões físicas e materiais então tem coisas que é universal não vai mudar e tem coisas que são derivadas dessas que são universais que elas vão sendo moldadas melhoradas modificadas ao longo das gerações por exemplo eu tenho 46 anos a minha geração está se despedindo da sociedade por que? pensa bem até os meus 18 anos eu não sou ninguém porque eu tenho que obedecer pai e mãe pela lei pai e mãe só que dos meus 10 anos até os meus 18 eu estou em construção de caráter tem coisas que meu pai e minha mãe me disse que eu vou trazer até hoje que eu vou achar como certo tem coisas que eu vou descartar que eu acho que é incabível é descabido é caducou não vale de nada dos meus 18 aos 20 é o período que eu tenho para me manter financeiramente e viver minha própria vida quando eu alcanço isso do meus 20 até os 40 sou eu que governo a sociedade sou eu que governo a sociedade com meus pensamentos com as minhas loucuras com os meus achismos com os meus acertos com os meus erros só que esses 20 anos que a minha geração estava governando estava formando uma outra geração que vai fazer 20 anos então a minha geração está saindo de cena há 6 anos está saindo de cena para que outra governe e aí são novos pensamentos novas metodologias novas virtudes novo olhar sobre sociedade nossa sociedade de modo geral ela é muito mais tolerante do que a sociedade da minha mãe por exemplo e da minha avó que já se passou que já não fazem mais parte que já não governam mais a sociedade então o que acontece a cada 20 anos muda essa sociedade muda essa mentalidade da sociedade mas tem coisas que não mudam tem coisas que são universais e aí nós temos que entender como essa universalidade ela se compreende na nossa vida para os egípcios essa universalidade era a própria maat entende gente como é importante lei equilíbrio sobre lei ética virtudes porque são coisas que não vão mudar o certo é certo e o errado é errado não vai existir meio certo e meio errado ou você vai estar correto ou você vai estar errado essa é uma das coisas universais que nunca mudam e existem as consequências os antecedentes e os consequentes do certo e do errado mas o certo e o certo é errado e errado sempre isso não vai mudar existem os antecedentes e os consequentes como eu falei a grande mensagem que podemos encontrar na reflexão sobre a deusa maat para a atualização da civilização em que vivemos atualmente é a seguinte precisamos urgentemente refazer o nosso caminho de civilização pois egoísmo avareza os padrões predatórios a gente caça as pessoas são muito predatórias são muito que caçam quer destruir quer acabar com tudo quer destruir matar quer exterminar seja o que for essas coisas com as quais estamos convivendo todos os dias como por exemplo os recursos naturais estamos depredando explorando o nosso planeta de uma maneira que não vai ter retrocesso se não parar se não repensarmos e vamos sofrer com isso obviamente mostram desvios gravíssimos da lei universal e aí esse negócio reclamar do mundo reclamar do mundo não adianta sinto muito é necessário que cada um de nós assuma a sua corresponsabilidade e transforme essas leis universais que são maat em atitudes cotidianas na nossa vida ora nós estamos falando por exemplo de ecologia do cuidado com a mãe terra a igreja está batendo o Papa Francisco está batendo direto essa questão da casa comum que é o planeta que todos nós vivemos aí eu pergunto meu querido minha querida não existe uma segunda terra não tem como nós vivemos em Marte não tem como a gente viver em Júpiter não tem como a gente viver na Lua a Terra é a Terra única então o que você e eu estamos fazendo para que essa Terra continue existindo e através da existência da Terra a nossa existência obviamente nós estamos intimamente ligados a sobrevivência da Terra está ligada a nossa sobrevivência como raça humana o que nós estamos fazendo para reverter problemas sérios daqui a pouco nós vamos estar entrando no verão aqui na minha região no Vale Histórico Paulista que eu moro no estado de São Paulo na região do Vale Histórico tem um dia que está 38 40 graus dando risada gente 38 graus 40 graus é um calor incomensurável e não era assim quem mora no litoral carioca lá chega 45 graus se não dá os 45 graus a sensação térmica é de 45 graus em contrapartida nós estamos vendo as regiões do sul do Brasil nós estamos em pleno inverno está tendo como é que fala enchente enchente no inverno ou quando chega o princípio do inverno aquele inverno rigoroso de nevar de matar nós vamos para os Estados Unidos com os furacões retornados que estão fazendo a devassa daqui a pouco nós vamos ter notícias da Europa que ela vai entrar no inverno e vai ter aquele inverno rigoroso de matar mas por que porque nós estamos explorando e destruindo algo que é universal que deveria ser protegido que é a nossa casa a nossa terra por causa de que ambição então são coisas que nós temos que estudar são coisas que nós temos que rever são coisas que nós temos que lutar esse é o exemplo mais grave que nós estamos de braços cruzados mas a sua vida pessoal a sua vida enquanto sociedade a sua vida enquanto trabalho quantas coisas nocivas que você precisa consertar e não conserta porque você acha que não depende de você se não depende de você depende de quem de algum ser sobre o humano se existe um ser sobre o humano e está pouco se lixando com essa questão da materialidade da terra ele já se acendeu já é superior então as coisas da terra as coisas materialistas da terra quem tem que resolver somos nós e não esperarmos também para um salvador da pátria que não existe porque vai cair naquela situação de que a pessoa pode até fazer as coisas mas pensando no seu interesse próprio então ele não está pensando em leis universais ele está pensando em si próprio aí cai no erro do que nós chamamos da universalidade de Maat então cabe a cada um de nós resolvermos dar as mãos e lutarmos por melhorias então o que acontece de tudo isso que eu falei o aspecto que fica para nós chama-se equilíbrio e harmonia o mito de Maat ressalta a importância do equilíbrio e da harmonia na vida das pessoas na psicologia busca pelo equilíbrio emocional e mental é fundamental para a saúde obviamente e bem-estar nosso o mito nos lembra que a harmonia interna e externa é essencial para uma vida significativa uma vida longa tranquila feliz a justiça e verdade de Maat era a personificação da justiça e da verdade esse aspecto do mito pode ser interpretado como a necessidade de viver uma vida autêntica e honesta na psicologia reprimir a verdade ou agir injustamente pode levar a conflitos internos e emocionais autoconhecimento e reflexão o mito da pesagem do coração também se relaciona com a ideia de autoconhecimento e reflexão de quem nós somos o mito do coração do falecido é colocado na balança para ser pesado contra uma pluma que simboliza a avaliação das nossas ações dos nossos pensamentos e intenções da nossa vida enquanto vivente isso pode ser interpretado como a importância de refletir sobre as nossas escolhas nossas ações buscando uma compreensão mais profunda de nós mesmos de novo tudo parte da gente parte de nós eu individual e depois o coletivo moralidade e integridade esse mito também aborda questões da moralidade e integridade onde adesões padrões de morais e éticas pode contribuir para uma sensação de autoestima e autovalorização o mito nos lembra de acordo com os valores fundamentais para uma vida significativa uma vida feliz transcendência da morte o mito pesa o coração também fala sobre a crença de uma vida após a morte essa espectra é interpretada pela busca de transcendência pessoal eu tenho que ser melhor do que eu hoje eu tenho que ser melhor do que ontem amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje e não pior que vai muito além das nossas preocupações mundanas em resumo o mito ele tem profundas implicações psicológicas sociais que abordamos temas sobre equilíbrio verdade justiça autoconhecimento transcendência interpretar os aspectos da nossa vida nossa sociedade nosso ser e existir dando para nós o que realmente é importante a ser valorizado e cultivado aquilo que deve ser mantido deve ser mantido aquilo que pode ser melhorado tem que ser melhorado ou aperfeiçoado mas nunca imexível só é imexível aquilo que realmente é universal o resto pode ser revisto e isso vai traduzir num equilíbrio emocional social familiar humanitário e do próprio planeta o próprio cosmos e quando eu falo de cosmos eu estou falando de uma sociedade cosmopolizada o nosso mundo o planeta terra é um cosmos nós temos vida animal marinha nós temos vida animal terrestre nós temos a vida humana sobre a terra com vários com três raças distintas com milhares de etnias com crenças próprias com costumes próprios com culturas próprias e precisam ser preservadas aquilo que é bonito aquilo que é bom aquilo que transcede e precisa ser corrigido ou estirpado aquilo que vai na contramão na contrarregra da universalidade devemos aprender com os egípcios de dizer não de maneira vigorosa sobre qualquer coisa que agrida a existência humana seja ela individual ou coletiva principalmente coletivo porque às vezes nós temos uma certa ingenuidade de achar que esteja acontecendo alguma coisa em alguma cidade problemática mas o problema não chegou em mim é uma questão de tempo para que o problema bata na sua porta se você não quer que o problema que está acontecendo em outra cidade ou em outro país não venha bater na tua porta comece a lutar junto com outras pessoas a partir de agora para que o problema que está acontecendo naquela cidade seja resolvido para que ela não ganhe força que ela não decria e que essa cria que ela possa gerar não venha se espalhar para outras cidades porque ela vai bater na tua porta e aí o detalhe um ditadozinho incomum todo mundo tem telhado de vidro e uma hora uma pedra pode quebrá-la então nós devemos o que? blindar nosso telhado de vidro para que nunca se quebre e aí é questão de nós olharmos enquanto ser individual e ser social o que tem que ser mudado o que tem que ser construído o que tem que ser reavaliado isto é ser maate nós trocamos a dignidade maate no mundo social por virtudes ética verdade justiça tudo isso está concentrado dentro da carta constitucional do Brasil por exemplo ela só precisa ser feita aplicada ela tem que ser todos os dias ser atualizada aplicada para que a sociedade seja de fato uma sociedade harmônica e feliz bem meus queridos espero que vocês tenham aprendido assim como eu sobre a importância da deusa maate na nossa sociedade moderna seus ensinamentos a sua psique a sua socialidade para que nós tenhamos de fato uma vida melhor me despeço de vocês espero que todos tenham um bom fim de semana nos encontraremos aqui no canal Pleiadianos e no programa Mitologar um forte abraço a todos nós somos a associação SOS Felinos onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua e através de sua inestimável ajuda estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar alimento remédios veterinário além de muita atenção cuidado e imenso amor se você ainda não conhece a associação SOS Felinos venha nos conhecer pelas redes sociais e a somar conosco neste projeto a associação SOS Felinos juntos para um mundo melhor para todos SOS Felinos SOS Felinos SOS Felinos SOS Felinos SOS Felinos